Na usina Santa Clotilde, em Rio Largo, pesquisa inédita realizada pela UFAL testa a viabilidade da geração de energia solar no setor sucroenergético alagoano. Lavoura de cana-de-açúcar e placas de energia solar. A combinação parecia improvável, mas faz parte de pesquisa de energia agrofotovoltaica realizada pela UFAL com financiamento da FAPEAL na usina Santa Clotilde, em Rio Largo. A usina é a primeira no Brasil a testar o sistema agrofotovoltaico na cultura de cana-de-açúcar. O agrônomo Pedro Sarmento explica que o objetivo é acompanhar o desenvolvimento do canavial na área de sombreamento parcial. Se é um projeto inovador, o pessoal quer descobrir se dá para produzir, gerar energia solar em cima do canavial. O sol está lá em cima, é mais fácil ter essa resposta, o pessoal é mais rápido, está gerando energia aqui na capacidade aí nessa área de 9 megawatts hora por mês. Mas aqui o pessoal quer saber se nessa área de sombreamento a cana vai desenvolver tanto quanto nessa área de sol. Porque durante parte do dia a gente vai perceber, vai ter sombreamento aqui. Pedro, no olho aqui, essa cana que está na sombra aparentemente está maior do que a cana no sol. Mas isso por enquanto não dá para dizer que vai ter um desenvolvimento maior. Vocês vão esperar um pouco mais. Cana-de-açúcar a gente só consolida os resultados após a colheita, né? E foi até uma surpresa positiva, né? Que a gente achava que o sombreamento ia causar diminuição no crescimento da cana. Mas a gente está notando totalmente ao contrário. Então isso aqui é uma quebra de paradigmas. E nos primeiros momentos a gente já está mostrando a cana, mostrando entre nós, onde a cana que está no sol não está. Então é um projeto inovador que a gente está visando uma produção de cana-de-açúcar juntamente com a produção de energia solar. Entendi. Mas só para a gente entender aqui, olha, só para explicar um pouquinho. Essa cana aqui está toda no sol. A gente vê, aparentemente ela está aqui, olha. Está toda no sol. Por aqui, só para a gente ter uma ideia, essa aqui está pegando um sombreamento maior. E essa cana é sombreada aqui. Então a gente já sente que, só para perguntar o que tem que perguntar, mesma condição? Mesma condição, né? De manejo, tanto adubação, herbicida, foi tudo feito da mesma forma para todos, até uma linha contínua, né? Então a gente está notando isso. A gente já vê alguns relatos na literatura que a inclinação foliar, ela vai alterar a quantidade de radiação incidente. O que resta a responder é se esse sombreamento causa essa inclinação que melhora a eficiência na radiação que a planta está absorvendo. A estrutura das placas tem oito metros de altura, o que gera sombra durante parte do dia. Além disso, ela pode ser utilizada como suporte para sistemas de irrigação. A gente nota que, nas primeiras horas do dia, o sol, como ele está nascendo ainda, então ele pega por baixo da placa. E quando está a pico, com o sol do meio-dia que está acima, ele está sombreando. Aí, no final do dia, ele retorna. E, além do mais, Edvaldo, o que a gente pode notar aqui é que a gente pode utilizar a estrutura para um sistema de irrigação, entendeu? Tanto como é proteção das placas, como para irrigar cana-de-açúcar. E aqui a gente tentou fazer o mesmo manejo de produção. Você vê que o espaçamento é adequado para a colheita mecanizada, espaçamento 50 por 50. A variedade é a mais plantada no Nordeste, RB92579. A altura é para a colheita mecanizada. Então, aqui a gente está fazendo um protótipo do que realmente acontece no campo. As primeiras respostas sobre a viabilidade do uso de placas solares no canavial virão depois da próxima colheita, que acontece a partir de outubro de 2023. A gente está avaliando os dados de crescimento. Quando a cana começar a entrar na fase de maturação, a gente começa a estudar os dados agroindustriais para saber como é que está sendo esse equilíbrio, entendeu? Então, a Universidade Federal está sempre em conversa conosco e a gente está apoiando no que é necessário para o projeto ter bons resultados aí.